É onde o senhor planejou para mim que é levar a tanatopraxia para o Brasil e para o mundo, se Deus quiser. E assim, quando a gente sente, estou com a cabeça baixa esses dias e estou sentindo que estão me olhando. Eu falei, meu Deus, eu não olho na direção. E eu conversei com a pessoa que ela falou, caramba, ainda bem que você não faz isso. Por que eu não olho para a direção? Eu acredito que existe a energia que está presente ali naquele momento. E eu estava preparando o corpo de uma pessoa que tinha tirado a própria vida. E eu estou com a cabeça baixa, eu estou suturando, é um corpo necropiciado, eu estou sentindo para lá e para cá. Sabe quando você está aqui e eu estou vendo, é Amaral, né? Se ele se mexer ali, eu consigo ver. Eu falei, eu não vou olhar. Eu aprendi isso, eu faço isso até hoje. Eu não olho na direção. Por quê? Porque acredita-se que quando você olha, se existe uma energia ali, ele tenta se aproximar de você. Ela está me vendo. Eu quero falar com ela. Você já imaginou por esse lado? Josi, fala para a minha família que eu não me suicidei. Josi, não, não vai saber meu nome, eu sabe, não sei. Fala para a minha família que eu não me suicidei, ela pode me ver, ela pode me sentir, eu quero falar com ela. Olha, você pode me ver e ali, sabe o que acontece? Eu começo a levar aquilo para casa. E se for um corpo que eu estou desrespeitando, qualquer força energética pode vir contra mim naquele momento, vira um obsediador. E aí vem a loucura, e aí vem o alcoolismo. A pessoa começa a beber para conseguir lidar com aquilo. Então, quando você trabalha com empatia, para que eu vou ter medo disso? Eu não faço mal para eles. Eu, quando estou com medo de alguma coisa, já levanto assim das ruas e saio. Você soube do Espírito que me mandou um recado? Não. Aí, cara, mandou um WhatsApp. E a gente está com uma conexão aqui. Gente, o Amaral ia falar isso. Vocês ficam adivinhando. Mandou um WhatsApp. O Cassio é o Didi. O Cassio é o Didi. Está tão atrapalhando. Falou que o Espírito te mandou um recado, ele daqui já falou. Mandou um WhatsApp. E foi, ó, o Cassio foi pelo WhatsApp, tá? A Júlia Ribas falou assim, o que é vilipêndio de cadáver? Gente, eles são os amores, tá? Eles gostam só de sorrir. Não, para quebrar o gelo. O pessoal estava falando, o Cassio está parecendo que está no velório. Falou? 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 Imagina. A Júlia Ribas perguntou, o que é vilipêndio, né? Vilipêndio, Júlia, é quando você desrespeita um cadáver, você retira alguma coisa do cadáver. É Júlia o nome dela, né? Júlia, Júlia Ribas. Júlia, você vai entender muito bem. Há uns anos atrás, o crime, o artigo 212, era uma mãe, né? Era uma mãe. Ah, ali, uma coisinha aqui, paga uma multazinha aqui, se você vilipêndiar um cadáver, se você menosprezar. Uma cesta básica. É, menospreza o cadáver, o agente funerário que foi retirar o corpo, né? E bateu no rosto do senhor, assim, e falou para a filha assim, ó, ele está morto, não está sentindo mais nada, não. Então isso aí era considerado, não, passou, fez. Eu já até sei o que você vai falar, o que você ia fazer com ele, imagina. Quando você faz assim, ele fez isso, já estou esperando. Não, mas conta aí, como é que foi? Que carro foi esse? Foi no Paraná. A ULP? Foi no Paraná, né? O agente funerário chega para fazer a remoção de um corpo, e ele entra no hospital, ele vai até a pedra, a filha estava acompanhando, e ele jogou de qualquer forma, né? E a cabeça do senhorzinho bateu na ponta da urna, ele puxa de qualquer jeito, né? Como se fosse qualquer coisa, porque não era parente dele, se fosse dele seria diferente. Ele puxa, o senhorzinho bate a cabeça na urna, machuca a cabeça, né? E bate a cabeça no fundo da urna. E aí a filha falou para ele, poxa, não faz isso com ele, não faz isso com meu pai. É normal você ter esse tipo de reação. E aí ele vai dar dois tapas assim no rosto, né? Do senhorzinho e fala, ó, está morto, está sentindo nada não. Saiu algemado. Bem feito. Tinha que ter sido pior, né? Porque não era dele. Então ele bateu no rosto, ele disse para ela assim, está morto, não está sentindo nada não. E aí entra o crime de vilipêndio. Só que o pessoal em casa entender, quando que o vilipêndio se tornou notório? Quando o Cristiano Araújo foi exposto por dois ditocujo. Eu sempre falo, olhando para a câmera, eu tenho favor deles. Dois ditocujo, que se dizem tanatopraxistas. E que pegaram simplesmente uma câmera num dia de estrelismo, né? Querendo ser estrela. Eles têm o corpo do Cristiano Araújo na mesa, com a parte íntima exposta, né? O Cristiano Araújo foi necropiciado, porque vai para o IML toda morte acidental, violenta ou suspeita. Como foi o acidente, foi para o IML. E a gente, no laboratório, a gente faz a reabertura da incisão para fazer o tratamento dos órgãos. Porque tem que fazer o embalsamamento, tem que fazer a preservação. E eles começaram a filmar, né? E esse vídeo ganhou uma proporção enorme. Vocês tiveram acesso a esse vídeo? Não. Eu, infelizmente, tive acesso. Você, quando vai abrir um vídeo, na época, você, quando vai ver, já foi. Já olhou aquilo ali. E ele exposto por esses dois tanatopraxistas. Aí foi o Cristiano Araújo. Tinha uma notoriedade grande e o negócio tomou a proporção. Opa, vamos mexer nisso aqui. Até o fato dele expor o vídeo ou a foto já é um vilipêndio. Exatamente. E aí eles tiram, né? Eles se mostram ali para todo mundo. Mostram o Cristiano Araújo. Mostram as partes íntimas do Cristiano Araújo. E eu me lembro do pai dele pedindo, pelo amor de Deus, para pararem de passar, né? De compartilhar esse vídeo. Essa família, a memória dela, acabou. Por causa de duas pessoas irresponsáveis que estavam dentro de um laboratório de tanato. O pessoal culpa muito o IML. Não foi no IML. Foi no laboratório de tanato praxia. Que fizeram isso com ele. Então o crime se tornou mais conhecido, né? Mas é muito praticado. Tem pessoas que você chega que trabalham há séculos na área. Você pergunta, qual o artigo do 212 do CP? Ninguém sabe. Do Código Penal Brasileiro, gente. Então ninguém sabe. Ah, mas 212. O camarada já trabalha na área há muito tempo. Ele não procura nem saber se existe uma lei que ampara os cadáveres. E existe. Então ele já pratica o crime sem saber, às vezes, o que está praticando. E, às vezes, sabendo o que está praticando, ele continua. Aí entra a necrofilia. Várias coisas. Vamos falar da Marília Mendonça, né? Vamos falar da Marília Mendonça, porque vazaram também, né? As fotos técnicas. Eu falava pra quebrar o gelo. Aí a Júlia perguntou isso daí, né? Respondeu com maestria. Aí o Pitoco Louro falou assim, é uma embarcação pirata. O que é que? O que é embarcação pirata? É uma embarcação pirata. Por quê? Por quê, gente? Então ele respondendo que o Vilipede é uma embarcação pirata. Ele explicando pra menina. Oh, meu Deus do céu. Faz isso não, gente. Não dá informação errada, não, gente. É uma embarcação pirata. É, ela perguntou o que era a Vilipede, aí ele respondeu embaixo, é uma embarcação pirata. Porra, o que tem a ver, mano? Nada a ver, né? Nada a ver. Então o Vilipede é isso, gente. O Vilipede é o crime contra o cadáver, né? Fizeram com a Marília Mendonça. Eu tô querendo fazer o... Marília Mendonça, pô. Marília Mendonça. Não, o que aconteceu com a Marília Mendonça foi um Vilipede de cadáver. A Marília Mendonça começa a questão toda a partir do momento que o corpo dela não aparece dentro da urna, né? Isso foi uma escolha da família que eu achei louvável, né? Ter colocado ela no fundinho da urna. Aquela urna é uma urna funda, é uma urna chamada tributo, né? Onde ela não fica exposta para as pessoas verem. As pessoas especularam um milhão de coisas. Só que com relação às fotos da Marília Mendonça foi surreal, né? Porque foram fotos técnicas. Então são fotos internas. E aí parece que alguém foi preso e tudo, mas são fotos que não podem vazar de forma nenhuma. E aí dizem que são fotos bem fortes. Eu não quis ver. De verdade eu não quis ver. Mas são fotos fortes. E foi Vilipede sim. E um crime terrível, né, gente? Porque você imagina a família tá lá num belo dia e já tá sofrendo pela perda daquela pessoa e daqui a pouco aparecem todas aquelas fotos ali. E as fotos técnicas elas são muito minuciosas, né? Elas tiram, eles tiram fotos de cortes e de traumatismos e... Fraturas. Fraturas. Foram, foram, dizem que tinha do olho, né? Então foi, foram fotos bem fortes. Não cheguei a ver não. E eu vi que quem compartilhou também, teve pessoas que compartilharam também que os caras conseguiram prender também. Conseguiu. Agora eu vou te falar o que... Tipo, não foi o que vazou, o que compartilhou também se lascou. Agora o que que passa na cabeça de uma pessoa de compartilhar uma coisa dessas? Ah, brasileiro, né? Brasileiro é... Você faz uma campanha e ninguém quer compartilhar nada. Você coloca uma desgraça ali e todo mundo quer compartilhar. É incrível. Mas o da Marília... O da Marília, ela tava com... Ela tava com... Se eu não me engano, eu ouvi falar que ela não tava machucada, né? É, o que me passaram das fotos é que ela tinha fratura na perna, né? Tinha, tinha múltiplas fraturas. Foi politraumatismo, né? A causa da morte dela. Foi politraumatismo. Então tinha... Se eu não me engano, eu vi no TikTok um vídeo, eu também não sei se é verídico ou não, né? Mas que o cara quando vai abrir, o bombeiro quando vai abrir, diz que ele escuta a pessoa gemendo lá dentro. Você acha que ela tá... Ela poderia estar viva ainda? Ele escutou... O que? Saiu alguma coisa assim? É, porque não, na hora que ele tá na porta assim, ele fala, ó, tô ouvindo alguém gemendo lá dentro. É, eu acredito que no caso dela ali, no caso deles, a forma que foi aquele acidente, eu acredito que na hora que aquele avião bate ali, ele já sofre o politraumatismo e todos os danos ali na parte dos órgãos. Só da pancada, né? Eu não acredito. O caso do Ayrton Senna, né? É que as pessoas viajam muito, né? O Ayrton Senna, ele morreu por causa que o trauma dele foi dentro do capacete, né? Exatamente. O deslocamento do cérebro dele na caixa crâniana. Será que eu acho que o caixa entregou um clique? É. Parece que... Como se você desligar um interruptor. Desliga o interruptor. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ó, o Fernando Gunter. Calma, calma. É...